Conosco, Carol Gattaz, que tá quase todo dia aqui com a gente, e Virna! Ô, meu querido, que bom estar aqui com vocês, boa tarde! Tudo bem? Tudo ótimo, eu tava com saudade de vocês. A gente que fica com saudade. Chegou pra animar nosso estúdio aqui, né, Virna? Chegou pra levar num dia especial em Virna. Eu já cheguei no ritmo de samba, né? Samba, isso aí. Maior sambão lá fora, eu já cheguei aqui requebrando os esqueletos. A vitória de Rebeca, que coisa mais linda. Foi maravilhoso aquela medalha, que coisa linda. Você tava exatamente onde assistindo? Eu estava no barco no Rio Sena. Olha, que desagradável, né? Eu tô chique. Eu tô chique. O dia que a gente chega lá, né? O dia que a gente chega no... Pra essas coisas, elas não convidam a gente, né? Exatamente. Dá pra eu, Juliana, do bolo de praia, quando a gente enviou a medalha. Isso eu não posso nem reclamar, que eu fui convidada. Ah, eu não pude acompanhar, né? É, eu já dei carozinho. Essa marca também te pertence, é coisa de inventar visto olímpico só. Não, mas é porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que estar aqui com vocês, então eu vim pra cá. Mas a próxima a gente vai. Bom, falando do jogo contra a Polônia primeiro. Vina e Carol. A gente viu um Brasil muito aplicado contra a equipe do Japão e viu um Brasil impressionante contra essa Polônia que prometia ser um bicho papão. Ainda pode ser. Vai enfrentar os Estados Unidos, pode enfrentar o Brasil mais uma vez. Agora, que vitória impressionante da seleção brasileira contra a Polônia. 3x0. É, foi impressionante, mas não foi uma vitória que a gente não esperava, né? Vendo o Brasil jogar... A forma, não o resultado. Exato, com certeza. Não, com certeza 3x0. Mas vendo a equipe do Brasil jogar hoje, é uma equipe concentradíssima. Você vê as meninas desde o aquecimento muito concentradas. O que mostrou no segundo set, que foi um set realmente que a Polônia deu aquele gostinho. A Vina estava sentada do meu lado, ela falou assim, meu Deus, 24x20, eu tenho medo disso. Eu falei, não. Meu Deus, nem fala, nem fala. Vai ser tranquilo. De repente o Brasil começou a empatar e começou, mas eu falo que nesses momentos são importantes, porque são nessas horas que a gente consegue ver o quanto que o Brasil, né? E as meninas e o time tá ligado, né? Porque você via que mesmo elas encostando, que foi um lapsozinho ali, que o Apolônia encostou, todas as horas o Brasil teve prós e contras, na mesma parcial, e a gente conseguiu sair dessa dificuldade muito bem. Isso é muito importante pra próxima fase. Então, claro, o jogo foi 3x0, incontestável, mas esse set já serviu um pouquinho pra dar uma pressionada nas meninas e falar assim, bom, agora que começa pra valer os Jogos Olímpicos, né? É, a seleção vai ganhar no confiança, né? Eu acho que a gente teve uma progressão. Tivemos um adversário com o Quênia, que não era um adversário de muita resistência, mas foi pra tirar aquela tensão, aquele nervosismo de uma estreia de Olimpíada, que sente nervosismo. Eu lembro também que eu já estreei contra o Quênia em 1996, eu fiquei nervosa, dá aquela dor de barriga, dá aquela tensão. No Japão demos um show de voleibol, né? Porque é uma equipe que era uma das favoritas ao título, hoje está fora da Olimpíada, né? Isso é maluco, né? Por isso que eu falo, os pequenos se tornam grandes, né? E o jogo da Polônia foi um jogo tenso no segundo set, mas acho que a nossa equipe ganhou confiança. É um estilo de jogo diferente do Japão, né? Então a gente encontrou um pouco de certa resistência ali, um pouco no bloqueio delas, mas a gente conseguiu ir bem e ganhar a confiança que a gente precisa pra esses Jogos Olímpicos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.